Ok, mas voltamos à nossa série em trânsito, hoje vamos falar de aquário. Aqui está um derramamento de óleo do trânsito, mas tudo bem, foi o trânsito dos óleos. Esse mês de 2017 que a gente vai estar com o sol em aquário, Cumba, vai de fevereiro, 13, até março, 14. A gente vai falar um pouco aqui como é que vai estar a posição de algum dos astros, menos a lua, porque a cada dia a lua está em um lugar diferente, 13 graus e 20 ela anda por dia. Então, no dia 13 do 2 de 2017 o sol está entrando em aquário, ele vai sair no dia 14 do 3. Enquanto isso, na sala da justiça, Mercúrio, vai estar no dia 13 do 2 a 14 graus de Capricórnio e no dia 14 do 3 de março vai estar a 5 graus de peixes. Nesse período, mais ou menos do dia 18 em diante, é o dia 14, ele vai estar queimado, combusto, ele vai estar a 20 graus. E aqui, sempre que tem uma distância mais ou menos de 15 graus do sol, tanto para frente quanto para trás, isso dá um efeito de deixar o astro queimado. O Mercúrio queimado é o menos pior de todos, mas quando ele passa do sol, tende-se a ser melhor do que quando ele está antes do sol, porque antes do sol ele fica ofuscado. Agora o sol está aqui atrás de mim e ele está me iluminando e fica relativamente mais brilhante o meu rosto. No sentido do que eu consigo enxergar. Então, o Mercúrio, quando ele está com o sol no rosto, ele fica ofuscado e não consegue ser muito, digamos assim, inteligente, comunicativo. Quando ele fica com o sol brilhando atrás, ele começa a enxergar bem adiante. Todos os astros queimados são assim. Mas o Mercúrio, quando ele está adiante do sol, e principalmente quando ele escapa desse período de combustão, a pessoa começa a ficar muito inteligente também. É um dos iogas de uma das junções que tem junto com o sol. Então, nesse período aqui, lá pelo dia mais ou menos 21, 22, o sol vai estar por aqui. E aqui está quieto, que é um dos pontos de eclipse. O quieto, a conjunção do sol com o quieto, que vai dar mais ou menos por volta do dia 21, 22 de fevereiro, é uma conjunção que leva as pessoas a fazerem questionamentos existenciais em relação ao propósito da vida, em relação ao propósito da existência. Então, como isso vai estar muito próximo do período de carnaval, pode ser que muitas pessoas decidam, eventualmente, largar o emprego para fazer alguma coisa nova, principalmente se esse emprego for numa área governamental ou se a pessoa tiver uma posição muito de destaque, que é a coisa que o sol governa e que o quieto eclipsa. Quieto e irá são pontos de eclipse do sol e da lua. E quando está alinhado quieto, sol e lua estão alinhados, rolam pontos de eclipse. Por enquanto, a gente não vai falar isso muito aprofundamente. O mais importante é que o sol aqui vai estar junto com o quieto. Isso vai gerar algum grau de motivação ou para a pessoa ir buscar um retiro de carnaval mais espiritualista ou para ele ir questionar a sua existência, eventualmente se demitir para ir buscar alguma coisa diferente. Bom, continuando. Nesse período, Saturno está entrando no signo de Sagittário. O signo de Sagittário é um signo bastante aspiracional. O Saturno é um astro bastante pragmático. E isso vai fazer com que haja uma influência muito grande sobre o sol e o mercúrio quando eles estiverem passando esses graus iniciais aqui do signo de Aquário. Principalmente até o dia 15, 16, que é quando o sol vai estar mais ou menos até aqui uns 5 graus. Essa influência pragmática do Saturno, nesse 1, 2, 3 graus de Sagittário, vai fazer com que as pessoas estejam buscando transformar os seus ideais, Sagittário, em algo material. Ao mesmo tempo que isso há algum conceito de honra, que é um conceito que o sol governa, mas também há algum conceito de valor, de fazer com que as coisas sejam feitas de uma maneira ideal para a humanidade. O signo de Aquário é um signo bastante humanitarista, um signo bastante idealista no sentido de uma nova sociedade. Então, isso pode ser um período em que as pessoas estejam buscando uma vivência mais correta e justa para a humanidade, congressos acontecendo nesse sentido. Em relação ao Júpiter, que também é o governante do signo de Sagittário e traz muito esses aspectos, aspectos, o Júpiter primeiro vai estar andando a 28 graus do signo de Virgem e ele já está retrógrado, andando para 27 graus. Ele está buscando alguma coisa que ficou de técnica perdida no passado, fazendo com que pessoas aprendam ferramentas, instrumentos, técnicas, ciências, materialistas, que é de Virgem, agricultura, etc., relacionadas a algum tipo de espiritualidade. Então, por exemplo, agricultura orgânica, biodinâmica e, eventualmente, Vasso Chastra também é uma coisa relacionada à arquitetura e a arquitetura também está relacionada, em muitos graus, à Virgem. Então, esse período do Júpiter retrógrado é um período onde vai estar havendo uma busca por espiritualização das técnicas, das ciências, não tanto das artes, mas mais dos ofícios. Bom, ele não vai estar aspectando o Sol, mas ele vai estar aspectando essa galera que vai estar aqui, que é basicamente Vênus e Marte. Vênus está a 12 graus no início do mês, ele vai até mais ou menos 18 graus e ele começa a ficar retrógrado. No dia 5 do 3, ainda quando o Sol vai estar finalizando o período dele de aquário, Vênus vai ficar retrógrado e vai começar a retornar. Já vou falar um pouco sobre isso. Enquanto isso, Marte está a 17 graus no início do mês e está indo para 8 graus em áreas onde ele é regente do signo. Então, o que está acontecendo aqui nessa relação de Vênus e Marte? Essa relação do Vênus e Marte normalmente gera uma busca por prazeres materiais. Porém, no signo de peixes, isso acaba virando uma característica mais imaterial, uma característica mais relacionada à espiritualidade. Então, Vênus vai estar buscando encontrar lugares espirituais onde possa ter prazer, isso pode ser muito urgente no carnaval indo buscando a natureza, só que com algum grau de desencontro com o parceiro. Júpiter e Marte tendem a representar o homem no gráfico, no horóscopo de uma mulher. E isso pode representar que o homem não vai estar muito afim de estar próximo da mulher no período do carnaval, porque ele vai estar buscando ter um momento mais espiritual sozinho, enquanto que a mulher vai estar um pouco indo e voltando, ficando sem, digamos assim, sincronia com o lado masculino do horóscopo. O Vênus em peixes, NFC, exalta, porque prazer sem limites, sem fronteiras, é uma palavra melhor, fica com o máximo de prazer que pode ser. Então, Vênus representa prazer, peixes representa o lugar de não fronteira, e isso é um lugar onde o Vênus vai estar procurando se realizar de uma maneira de todos os seus desejos, porém, quando ficar retrógrado, isso vai ficar como, provavelmente, assim, um namorado do passado, ou uma relação do passado, ou algum prazer do passado vai buscar, vai ser uma coisa que vai ser buscada novamente. Quem é que falta falar aqui? O Raho, ele vai estar, o Raho e o Keto, porque eles têm o mesmo movimento. A princípio, no início do mês, ele não vai estar retrógrado, ele vai estar indo pra 9 e 18, e depois, a partir do dia 26 do 2, ele vai voltar a estar retrógrado. Então, o Raho e o Keto, por definição, são astros que são considerados sempre retrógrados. O que isso significa? São astros com uma influência kármica muito forte, no sentido de trazer desejos e maestria das vidas passadas para a nossa vida de hoje. Nesse período que ele não vai estar retrógrado, mais ou menos do dia 13 ao dia 26, é uma janela onde a pessoa pode olhar o mundo atual de uma forma completamente diferente. E no fato de estar em leão, faz com que haja uma busca de se desvencilhar um pouco dos elos do passado, para que possa olhar para frente de uma maneira completamente inovadora, rompendo padrões. Então, essa combinação do Raho e Keto, não retrógrados, até o dia 26, quando mais ou menos o Sol vai estar passando nessa janela aqui, e o Mercúrio vai estar mais ou menos combusto, vai abrir uma janela kármica muito interessante de desenvolvimento de novos ideais com quebra de paradigmas, porque quebra de paradigmas é junto do Raho, e o Keto representa desapego, então a capacidade de quebrar a relação com o passado de uma forma tão nítida e completamente aprisionada. Bom, eu acho que das coisas que eu tinha para falar sobre esse trânsito do Sol de 2017 em Aquário, por agora estamos bem, depois a gente vai fazer o trânsito do Sol em Peixes, e até lá vocês podem ir assistindo o nosso canal, e fazer assinatura, quem quiser fazer consulta tanto de diotes, quanto de Ayurveda, quanto disso tudo, e de yoga, é só entrar em contato comigo também com namastê.thiago.com Vamos nessa, imagens aqui do Sul da Índia, de Bangalore, com umas buzininhas de vez em quando no fundo, grato aí pela audiência, se você gostou pode compartilhar, e manda um namastê nos comentários.